Os produtos foram encontrados em um galpão em Anápolis. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram depois que um produtor procurou a Delegacia de Crimes Rurais, alegando que os produtos que ele havia adquirido estavam diferentes do de costume. Na hora de manipulá-lo para fazer a aplicação, ele notou que ele apresentou uma coloração, digamos assim, diferente do que ele era acostumado. Diante disso, ele procurou a polícia para reclamar de uma possível alteração. Ao todo, os policiais apreenderam duas toneladas e meia de defensivos falsificados. Foram encontrados vários galões de 20 litros de inseticida, em que o lote da embalagem não condiz com os números do lote da empresa. Outros galões eram de fungicida, que pertencem a um lote oriundo de um assalto ocorrido em São Paulo em outubro de 2023. Segundo a polícia, toda a mercadoria está avaliada em mais de 400 mil reais. Em Anápolis, os donos da empresa apresentaram notas fiscais dos produtos, mas a polícia acredita que essas notas sejam falsas e que os donos da empresa agiram de boa fé, mas foram enganados. Do estabelecimento comercial, tinham notas fiscais, inclusive tinham pagado um teste em laboratório para testar a qualidade do produto. Já tudo levando a crer que naquele momento eles estavam de boa fé, mas mesmo assim os bandidos conseguiram, de algum modo, os enganar para adquirir esses produtos. A operação contou com o apoio da Agrodefesa. Essa é a terceira apreensão envolvendo defensivos agrícolas falsificados somente esse mês. Tivemos aí no começo do mês uma operação que resultou na prisão de quatro indivíduos em flagrante com dois veículos carregados de defensivos que tinham acabado de furtar. E esse mês também na cidade de Catalão foi estourado um laboratório que eles usavam para falsificar esses defensivos. Então a ousadia está cada vez maior. As investigações devem continuar. A polícia agora tenta localizar o intermediário da empresa que vendeu os produtos para os empresários de Ianápolis. Empresa essa que, inclusive, já foi alvo de uma outra operação, envolvendo as polícias civis de Goiás e de Minas Gerais. Já está sendo levantado aí outros indivíduos envolvidos. Estamos seguindo para futuros novos desencadeamentos.